Grácia e paz em Cristo Jesus, vitória sempre. Bendecidos, bendecidas de Senhor, espero que todos hajam passado um dia de acção de graças, que foi ESDEI, ESDEI, verdad? AGÉ, de muitas bendiciones. Espero que você tenha orado, não somente por você e sua família, mas principalmente por aqueles que estão necessitados, sofrendo. Há muita gente sofrendo, que necessitam nossas orações. Por isso estamos aqui agora, nesta manhã de viernes, para apresentar esta semana, este mês, que já se acerca ao final. Aí vem o mês de dezembro. Eu quero colocar um propósito de oração todo o mês de dezembro, preparando o teu Espírito para a entrada de 2021, que será Espírito e vida. Teremos que estar em Ele mesmo, um solo Espírito, para que Deus pueda atuar. Amém? Glória a Deus. Revelando Deus em nosso coração, que 2021... Mira o que vai passar. Aponte aí, para que você não se ouvide. Se você é admirado em minha página, aí está já puesto. 2021, Espírito e vida, haverá crescimento, expansão e juvia de vitórias. Essa é a revelação. Crescimento em todas as áreas, mas principalmente espiritual, em temor, fidelidade. Expansão, que significa expandir, alargar, alcançar lugares, alcançar territórios. E juvias de vitórias que vendrão sobre nossas vidas. Que maravilha, é verdade? Prepare-se, inclusive, no primeiro domingo de dezembro, não a hora, esse domingo é 29, mas no primeiro domingo de dezembro, que será a Santa Cena, eu vou anunciar também a expansão do Ministério Adoração. Deus há dado uma vitória em nossas mãos para que a obra desta igreja possa expandir como nunca expandiu. Vai haver uma grande notícia, uma grande vitória para nós. Então, se prepare-se, primeiro domingo de dezembro, Santa Cena, eu vou anunciar a expansão da Igreja de Ministério Adoração. Prepare-se, vamos agora orar, vamos agora a falar com Deus. Padre Santo, Deus Todo-Poderoso, e nessa manhã queremos apresentar delante do Senhor, primeiro que tudo nossas vidas, nosso espírito, nosso coração. Queremos rendir-nos a Tua voluntária, não a ser o que pensamos, o que queramos, mas a ser o que Tua Palavra nos disse. Isso significa deixar o Espírito Santo controlar nosso ser e não nossa carne. Porque 2021 tendremos que entrar com esse espírito, um só espírito, uma só fé, para que estas coisas que o Senhor ha anunciado, crescimento, expansão, e chuva de vitórias pode acontecer. Para recebermos crescimento, expansão e chuva de vitórias, tendremos que estar em um só espírito com Deus, em espírito e verdade. Então, Senhor, te pido nesta manhã ele mover de Tua Espírito nos corações, na fé de aqueles que estão escutando esta oração. Principalmente os membros ativos, os membros fieles da Igreja Ministério de Adoração, que receberão uma grande vitória de expansão. em 2021. A obra da Igreja se irá expandir. Meu Padre, oro neste momento também pedindo-te que visites aos que estão enfermos em nossos hospitais. Desafortunadamente, a Covid, a pandemia há avançado outra vez. Os números são alarmantes. Estão aumentando os números de infectados, de pessoas hospitalizadas em estados graves e, desafortunadamente, o número de pessoas que estão falecendo também está aumentando. Padre Santo, Padre Santo, Todo-Poderoso, tenha misericórdia, Padre, de todos nós visita esses que estão no hospital a hora e cura-los. Tu eres la medicina, tu eres el doutor, Senhor. Consola, da conforto o coração desses familiares que perderam a Alguem, la familia Cabreira que perderam um seu familiar. Também bendice e guarda aqueles que estão no hospital Elias, também Juan Torres, também Adriana Toledo, João da Silva, Carlos Tenório, Elizabeth Arteaga, Jonathan Engenieri e muitos outros, Senhor. Salva-los, Senhor. Salva também os doutores que estão aí trabalhando, a doutora Rosa Rosa Gonçalves e também os enfermeiros Johnny Gutierrez e André 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 Falcão que são membros da nossa igreja hermana Paz e Vida de Austin, Texas que com também se contaminaram com a covid estão em tratamento guarda todos eles Senhor que esta vacuna venga rápido venga loico te agradecemos Senhor por as bendiciones por as vitórias por as milagres ore comigo ore comigo meu irmão eu aceito diga eu aceito que 2021 será um ano de espírito e verdade eu creio que Deus fará crescimento expansão e juve de vitórias outra vez eu creio que Deus fará crescimento expansão e juve de vitórias e me pongo delante de Deus para oír sua voz e por não poner por obras para que estas sejam bendiciones sobre minha vida minha casa minha família minha iglesia em nome de Cristo amém glória a Deus Senhor graças Senhor te pedimos paz sobre o mundo sobre os países paz sobre nossa casa nossa família bendice la iglesia ministério de oração bendice la iglesia Nation Chapel bendice la iglesia paz e vida e la iglesia bautista Nova Filadélfia que são nossas irmãs que estão bajo do mesmo ministério de unção graças Senhor por isso meu irmão manda esta palavra de oração a alguém envia a alguém a uma família Deus seguramente quer tocar o coração de alguém assim como ha tocado o nosso queda tem la graça queda tem la paz e la vitória com Cristo sempre domingo 10 da manhã venga aqui la iglesia de sacramento vou hablar mais sobre crescimento expansão e chuva de vitórias preparando seu espírito para 2021 vamos entrar em um propósito forte de ajuda e oração muito pronto vou anunciar na iglesia este domingo quero ter na graça e na paz vitória sempre 2021 espírito e vida em um amém amém amém